Capsule Te explora em mim, um réu Ninguém sprinto fácil, fácil Vai atrás do céu Aqui as roupas também são compradas Neste aploma na terra E dentro dos meus fãs Pra tu achar todo o meu corpo Mais um corpo, ai É o tempo sagrado Rapper, delegar Depro a uma faca fran Depro fi Capsuleiro so far Me pertene-me, promete-me I get my everything Devo me furar De estas copas pegatadas Não vou me diga Oh, Tony Levantar firme Estou chegando a minha hora Já me diga Eu vou me tourne-e É o chê Eu vou me diga Eu me diga Eu vou 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 diga Vejo tanta isão mais na minha casa Eu não tenho medo de fantasmas Vou flotar boi tem títico braza Eutanásia Este nigga precisa eutanásia Este bichos precisa eutanásia Inflamme ninguém tem masas Asas Pegue braço com tipo trigo Bato e rap são contido Bato e rap tem porcento Nasso benga não vomito Eutanásia Este choro me morreu Liguei o sprint o fast o fast Vai atrás do céu Pra que a zona toda é só comprava Nós tamo na terra e tudo mortado Tentou a jantar com o macaco Mais um macaco E na templo sagrado Meu pais Tentou a jantar com o macaco Tentou a jantar com o macaco Tentou a jantar com o macaco